Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula e nós vamos entender agora como a insulina e o glucagon atuam subindo ou diminuindo os níveis de açúcar, os níveis de glicose do nosso sangue. Então tudo começa quando a gente come, então o alimento vai ser digerido e entre outras moléculas a glicose é absorvida e vai para a nossa corrente sanguínea. Então é óbvio né pessoal, a gente come, os níveis de açúcar começam a subir, a glicose começa a subir. Essa alta, olha só, essa alta na glicose vai estimular células beta do nosso pâncreas a produzir insulina. Moçada, tanto a insulina quanto o glucagon são hormônios proteicos, mas eles são antagônicos, olha só que interessante. A insulina que vai ser estimulada, que vai ser muito produzida na alta da glicose, ela vai pegar essa glicose que estaria subindo na nossa corrente sanguínea e vai armazenar ela no fígado em forma de glicogênio. Então o glicogênio nada mais é do que uma baita molécula de açúcar formada por glicose, 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 glicose. Então lá dentro das nossas células do fígado, essa glicose foi armazenada na forma de glicogênio, está guardadinha lá, tanto no fígado quanto em células musculares estriadas esqueléticas. Tranquilo, muito bem. É óbvio que o açúcar no sangue, a glicose que está ali, vai começar a ser utilizada, nós precisamos produzir energia, ATP. E se ela começa a ser utilizada, vai começar a diminuir agora a glicose no nosso sangue. Nesse momento, fala, opa, existe um problema que antes estava subindo o açúcar, nós diminuímos ou impedimos que ele suba, produzindo insulina. Agora olha o que vai acontecer aqui, a gente está usando e ocorre uma baixa da glicose, a gente está começando a ficar com muita fome. Aí nesse momento, a baixa vai inibir, obviamente, a produção das células betas, a produção de insulina pelas células betas, porque é óbvio que se já está abaixo, você não vai produzir mais insulina para baixar mais, então para de produzir insulina. Lembra, insulina é para diminuir os níveis de açúcar. Só que se já está abaixo, agora você vai estimular outro grupuzinho de células, que é chamada de células alfa, ainda lá no pâncreas, tudo no pâncreas, tá pessoal? Então, essas células alfas lá do pâncreas, ao perceberem baixa da glicose, vão produzir então, talvez, um outro hormônio que é o glucagon. O glucagon tem efeito antagônico, enquanto que a insulina mandava, fala, absorve aí a glicose e armazena na forma de glicogênio, guarda ela aí, guarda aí o açúcar, beleza. Agora não, o glucagon fala, manda, estamos com pouco açúcar no sangue, está baixando, então vamos começar a quebrar esse glicogênio aqui e liberar agora a glicose no nosso sangue. Então, repara, enquanto que a insulina diminui o açúcar, mandando ser absorvido pelo fígado e ser armazenado na forma de glicogênio, o glucagon manda agora o glicogênio ser quebrado novamente e liberado a glicose na nossa corrente sanguínea, de maneira que a gente fica equilibrado. E aí, novamente, tá tudo aqui, tranquilo. Então, óbvio, essa reserva de glicogênio, que é a nossa reserva de açúcar imediata, é diferente da reserva de gordura. Essa aqui, tá, pessoal, essa reserva aqui em forma de glicogênio é para a gente utilizar nas próximas horas. Só que se tu começa a comer demais, 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 esse açúcar não vai ficar para sempre ali. A gente vai armazenar daí na forma de gordura. Aí a gente põe no tecido adiposo. Porque, pensa, amiga, o açúcar, gurizada, é para agora, vamos utilizar, a gente está precisando. Agora, se não, vou utilizar, está sobrando, vamos armazenar na forma de gordura, de lipídio. E aí, moçada, aí não tem nem data de validade. Pode ser que tu armazene aos 10 anos de idade e talvez nunca precise utilizar essa gordurinha que está lá nos teus adiposos, no tecido de gordura, no tecido adiposo, que também aí é um outro momento. Então, o que você tem que saber, tá, nesse resumo que eu fiz para vocês, é a função da insulina e a função do glucagon, tá? Então, são dois hormônios com base proteica e aí que vem a questão. Uma pessoa que tem diabetes tipo 1, fala assim, bah, é insulina dependente, porque tu não pode comer insulina. Se tu come insulina, lembra que no início da aula eu falei que esse alimento aqui é digerido? Ora, a insulina é uma proteína, então ela vai ser digerida e uma proteína é formada por quê? Por aminoácidos. Então, se você comer um comprimidinho de insulina, você vai quebrar essa grande proteína que é a insulina e absorver somente os aminoácidos. Só que a pessoa que é insulino dependente não consegue montar a insulina novamente. Então, não adianta, por isso que a pessoa que tem diabetes tipo 1 tem que colocar a insulina diretamente para a corrente sanguínea. Tranquilo, moçada? Olha, lembrando, lembrando que essa aqui é uma aula resumindo, me pediram, tá? Só que eu tenho aula completinha sobre o controle glicêmico, onde eu falo de níveis de açúcar no sangue e tudo mais. Tenho, falando sobre diabetes tipo 1, tipo 2, tudo vai estar aqui no cartazinho, vocês podem procurar. E, por fim, na aulinha curta, se vocês curtiram o formato, assim também em slide, em mesa digitalizadora, vocês falam, ah, professor, eu gosto desse estilo aí, porque eu posso, às vezes, mesclar. Eu posso tanto dar aula aqui quanto dar aula no quadro. O céu é o limite, não tem limite, gurizada, para a educação, para a nossa criatividade, para o nosso amor à biologia, à ciência e à educação. Sempre estudando, sempre firme, estudando, aprendendo. Tamo junto, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.